Não importa de que forma iremos interagir com o futuro. O importante é que possamos estarmos sempre presentes. Tudo pode acontecer ou não. Depende de nós ou do destino. Podemos escrever nossa própria história. Que a humanidade no futuro seja menos cibernética e mais humana. Que a humanidade no futuro seja menos cibernética.